Em três meses, 43 mil pacientes faltaram às consultas médicas pela rede municipal em Piracicaba. As faltas sobrecarregam o sistema e prejudicam quem precisa ser atendido com urgência. A dona Luciene marcou uma consulta para fazer exames de rotina há dois meses e esqueceu de ir mesmo colocando o lembrete na geladeira. Esqueci várias vezes. O Wagner é pedreiro. Por causa da correria do dia a dia, também perdeu o agendamento. A gente perde horas, às vezes a gente passa batido do horário e aí você quando vê já perdeu a hora. Aí quando você vem marcar aqui, aí no mesmo dia você já não consegue mais. A rede pública de saúde de Piracicaba registrou mais de 43 mil faltas às consultas médicas marcadas entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. Nesse período foram agendados aproximadamente 150 mil atendimentos, ou seja, 29% dos pacientes faltaram. Janeiro foi o pior mês. 43.914 agendamentos e 13.747 faltas, o equivalente a 31,1%. Essa agente de saúde disse que as ausências sem aviso sobrecarregam o sistema, dificultando o atendimento para as outras pessoas que aguardam na fila. A média nas consultas é mais ou menos 30% de faltas, né? A gente orienta tudo mais para não estar faltando, para não estar sobrecarregando a agenda e tudo mais, mas não adianta. A Lucy é exemplo disso. Ela espera por uma consulta médica desde dezembro do ano passado. Preciso de ajuda. Eu não quero esperar saber que o mioma que eu tenho, ele é maligno, benigno. É um câncer. Eu vou morrer? Depois que eu morrer eu não preciso de ajuda. Mas não é só a demora. Muitos dos pacientes que faltam voltam para remarcar, o que dobra os custos da rede pública. Tem os profissionais já que estão todos preparados com a quantidade X por dia, depende da unidade, de 100 consultas, 50, 30, e essas pessoas já estão sendo calculadas com todo o tempo dela, com o tempo ela passa para o médico, quando ela faz a triagem, quais exames vão solicitar, que tem que realizar. Então, quando tem isso, tem um prejuízo enorme para o município. A gente não vai no posto de saúde porque gosta de tomar remédio, gosta de brincadeira. A gente vai porque necessita ir, porque senão eu não ia.